Oi povo, olha só, já recebi inúmeras mensagens, inclusive diversos ataques nas redes sociais por causa de um comentário que eu fiz logo cedo, falando sobre o paredão do Big Brother. Engraçado que as pessoas falam muito de liberdade de expressão, de livre-arbítrio, né? E quando a sua opinião diverge da outra, foge um pouco do que ela pensa, aí você começa a ser atacado. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Solange Almeida é fortemente criticada logo após ela dar sua opinião sobre o BBB. Mas antes de eu ir ao assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like pra você, sem lembrar, toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, Solange Almeida está sendo fortemente criticada nas redes sociais logo após ela dar sua opinião sobre o BBB. Onde nessa opinião ela declarou a sua torcida para Caio sair do reality hoje à noite. E logo após ela falar isso, as pessoas começaram a falar inúmeras coisas sobre ela, começou a ir lá no seu perfil oficial no Instagram, começou a xingar ela, começou também a ir lá xingar o seu filho, seu esposo e várias outras pessoas da sua família. Mas para você entender o caso, primeiramente eu vou te mostrar como tudo isso começou. Começou assim, Solange Almeida foi lá e postou um Twitter lá no seu Instagram, e uma fã foi lá, velho, e foi lá e reivindicou ela, ela foi lá e deu outro comentário logo após esse caso repercutiu bastante. Mas eu vou te mostrar aqui o que foi que aconteceu, eu vou deixar o Twitter aparecendo aqui, e vou ler para posteriormente eu mostrar para vocês o pronunciamento oficial que Solange Almeida fez nas suas redes sociais, mas vamos ver. Então rapaziada, eu acabei postando isso aqui lá no meu Instagram também e fala assim, Solange Almeida foi lá e colocou um Twitter assim, Hoje eu sou o Fora Caio, e vocês? Daí uma fã foi lá e respondeu o Solange falando assim, Poxa só, mesmo diante do ocorrido, no ao vivo, você ainda vai defender o Rodolfo? Meu Deus, estou passada, estou chocada, meu pai. Por que ela está falando isso? Porque, alguns tempos atrás, o Rodolfo foi lá e fez um comentário contra o João, não foi um comentário assim que eu achei com maldade, ele acabou falando que o cabelo do monstro lá estava aparecendo muito com o cabelo do João, já por ele usar black. Aí nas redes sociais foi aquela, um fala uma coisa, outro fala outra, como vocês sabem, as redes sociais hoje é aquele mimimi. Hoje em dia você não pode falar nada nas redes sociais, porque assim rapaziada, você corre grande risco de ser cancelado. Hoje é mais fácil você falar uma parada pessoalmente do que falar nas redes sociais, porque hoje em dia, se você for cancelado na internet, meu filho, você está fodido. Essa é a realidade. As pessoas preferem hoje aí, sei lá o que, preferem passar um monte de coisa, menos ser cancelados na internet, porque na internet todo mundo é um Deus, todo mundo é um juiz, todo mundo te julga, todo mundo fala não sei o que, não sei o que. Mas enfim, e aí Solange Almeida foi lá e acabou respondendo essa menina falando assim, Eu vi um professor que ao invés de educar, oprimiu uma pessoa que não fez a brincadeira por maldade. Você viu o vídeo da brincadeira? Até a Ju concordou com ele e ama a Ju. Sou louca por ela e é a minha campeã. Foi isso aqui que Solange Almeida falou. E logo após a Solange falar isso, meus filhos, meus amados, nas redes sociais várias pessoas ficaram eufóricas. Os fãs do Big Brother Brasil ficaram eufóricas. Uma pessoa fala na outra, outra pessoa fala na outra até. Em Brasília, o Patrinho... Patrinho o que? Bom, me responde, seu louco. E uma pessoa fala na outra, outra pessoa fala... E aquele blá 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 do caramba que vocês estão acostumados a ouvir, com a internet que está uma palhaçada da porra, mano. É verdade mesmo, é uma palhaçada do caralho. É uma pessoa... Você não pode falar merda de nada aqui, ô Zé. Não sabe de falar isso. Não sabe de falar isso. É, quem fala? Não sabe o que ele faz. Enfim, rapaziada, eu vou mostrar aqui o vídeo que Solange Almeida acabou se pronunciando e pedindo desculpas. Quem ela... Eu não sei se nem se ela pediu desculpa, eu não prestei atenção muito no vídeo, mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Oi, povo! Olha só, já recebi inúmeras mensagens, inclusive diversos ataques nas redes sociais por causa de um comentário que eu fiz logo cedo, falando sobre o paredão do Big Brother. Engraçado que as pessoas falam muito de liberdade de expressão, de livre-arbítrio, né? E quando a sua opinião diverge da outra, foge um pouco do que ela pensa, aí você começa a ser atacado. Então vamos lá. Em momento algum eu desmereci o João. E até já havia comentado, inclusive hoje eu disse, que eu amo o João e o João é um dos meus preferidos. Só que, na minha opinião, tá? Quero deixar isso claro, na minha opinião. Ele poderia, no momento em que ele se sentiu ofendido, ele deveria ter chamado Rodolfo, né? Cara, você não tem opinião como uma pessoa altamente esclarecida, altamente inteligente, ele deveria ter tomado outro tipo de postura. Eu não vi maldade no comentário do Rodolfo. Eu não vi naquele momento. Ele errou. Não tô dizendo que ele não errou. Mas eu não vi maldade. Como a gente, muitas vezes, nós seres humanos que somos falhos o tempo inteiro, muitas vezes a gente solta palavras e que a gente não tem noção de que aquilo vai estar ferindo o outro. Eu já fiz isso e já fui chamada atenção por colegas. Sol, não é bacana você falar isso. Quem tá de fora vai achar que você tá desrespeitando A, B ou C. Então, pelo esclarecimento que João tem, por ser um educador, na minha opinião, ele deveria ter tomado outra postura, sim. Deveria ter chamado Rodolfo na chincha na hora. Cara, não gostei do que você fez. Foi uma coisa que me magoou. São traumas que eu tenho desde infância e que eu luto todos os dias pra que pessoas não cometam o mesmo erro que você tá cometendo agora. Eu, Solange, acho que essa deveria ter sido a atitude dele. Porque o João é uma pessoa incrível. Ele tá ali sempre acolhendo um, acolhendo o outro. Ele tem sempre uma palavra e é paciente. Mas chega um determinado momento do jogo em que você tem que usar todas as suas armas. Que respeitassem, pelo menos, a minha família, que tá sendo atacada, sem nem ter dito sequer uma palavra. Estão indo no Instagram do meu filho, com emojis, com palavras de baixo calão, ofendendo com o meu marido. Eu não acho isso certo. Então, eu queria, de verdade, vocês falam tanto de empatia, que vocês sejam mais empáticos e que vocês consigam aceitar a opinião de alguém quando diverge da sua. E é isso, né? Deixo aqui meu beijo, o meu carinho a todos, tá? E que venha o paredão de hoje à noite. Tô pronta aqui. E você? Tá pronto? E ele usou a dor dele no momento em que ele achou necessário usar. Mas não é porque ele fez isso, e eu amo e o João, que eu tenho que concordar. Então, eu gostaria de pedir. Pois é, rapaziada. Foi isso aí que Solange Almeida falou, falando sobre o caso autoso, que era pras pessoas pararem de ofender a sua família. E eu concordo muito com ela. Poxa, se foi a mulher lá que falou as coisas, por que as pessoas têm que ir lá atacar a família da mulher? O que é que a família tem a ver? Se foi ela que falou, tem que ir lá falar as coisas com ela. Não tem por que ir lá na família dela, e até porque eu não achei nada demais. Ao invés de vocês estarem aí brigando pelo Big Brother Brasil, vamos falar do Covid, onde tem várias pessoas morrendo, várias pessoas passando dificuldades, família passando fome, e aí tá as pessoas na internet tudo louca. Oh, meu Deus, fizeram isso com o João, não pode, fizeram isso com o Caio, fizeram isso com o Rodolfo, fizeram isso com os caralhos, porra, velho. Essas pessoas que estão falando aí, vamos todo mundo fazer uma vaquinha online e dar um doar um real para dar as famílias que estão precisando nesse exato momento. Então essa é a minha opinião, deixo aqui sua opinião sobre esse caso. Mas enfim, rapaziada, toda a notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é sobre Natanzinho. O Natan que tá estourado aí em todas as plataformas digitais com suas músicas, pegando milhões de visualizações. No último fim de semana, cara, ocorreu uma parada assim muito inusitada com ele. Ele estava lá assistindo a live de Gustavo Lima, e teve uma menina lá que foi lá e marcou ele falando que ele estava fazendo um show, que estava fazendo aglomeração, e ele foi lá e provou o contrário. Poxa, uma menina aqui postou que eu não vou julgar, isso aqui é uma festinha particular que está acontecendo agora na conveniência do posto de gasolina. Aí só porque é uma festa, aí só porque a festa é do cantor Natanzinho e seus amigos ricos, e cara, é dia montada. Boa, minha filha, você tá muito bem feita. Maravilha, olha. Você viu o que contar? Todo custo, a galera quer, sei lá, queimar alguém ou colocar alguém em uma situação que a pessoa não tá. Gente, o mundo hoje tá muito doente, parem disso, poxa. Pois é, Brasil, como vocês viram aí, mais uma pessoa querendo acabar a carreira de outro. Isso acontece constantemente. Rapaz, as pessoas hoje em dia perderam a noção do perigo, hein, Marcio?